Olá pessoal, nós voltamos com mais um vídeo. E qual é o vídeo de hoje? É Pum Pum! Olha, o que você vai fazer hoje? Oi! Eu te quero colocar aqui na porta. O que aconteceu? Ela está no meu celular. Deixa eu ir no cantinho. O que faz ele dentro daquela salinha? Você já foi... Olha que legal essa sala. O Jacarezinho. Esse é o Dudu, né? E o Dudu, né? O Dudu... E o Dudu... E o Dudu... E o Dudu... O que você disse? Não, 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 não. Choo! O que é isso? 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 Tchau.